Nós estamos a todo vapor, preparando, arrumando o salão, preparando as comidas, preparando a celebração, para que a gente possa receber todas as pessoas que vierem aqui no dia 15, participar da Santa Missa e também do almoço, do show de prêmios, para que todos possam ser bem recebidos. Agora, Padre, é importante a gente falar do churrasco, o famoso churrasco, os valores, como que está funcionando aí, onde que a pessoa compra, se vai estar vendendo na hora também, como que vai funcionar? É, esse churrasco, essa festa é muito famosa, eu mesmo nunca participei, é a primeira vez que eu vou participar, mas a fama é muito grande, então os valores para o churrasco são o valor de 40 reais para o churrasco, o nosso churrasqueiro, o senhor Aloysio Foma, me disse que vai ser no mínimo 1,2 kg de carne, então dá tranquilamente para 4 pessoas se alimentarem com uma ficha de churrasco, as guarnições arroz, vinagrete, mandioca, maionese, no valor de 5 reais, e refrigerante de cerveja novo também no valor de 5 reais. Bom, Padre, nesse ano vai ter uma programação aí toda voltada também para o público infantil. Isso, é tradicional aqui na nossa festa da colheita, o chamado Bingo das Crianças, né? A premiação deste ano é muito interessante, é uma bicicleta, um smartphone, um overboard, e também dois prêmios surpresas para as crianças que vierem participar. As crianças têm que estar presentes, têm que vir para poder participar. A cartela para as crianças é gratuita, vai ser distribuída nas escolas, e as crianças vêm no dia para participar. Agora, falando do Bingo aí, né, que tem uma chance de ganhar, dupla chance de ganhar, como que estão as vendas aí do Bingo para concorrer a esses premiações da festa da colheita? Olha, o pessoal está gostando bastante, né? Eu estou brincando com o pessoal que uma cartela é 35 e duas é 50, né? Então, a dupla chance esse ano, um valor de 50 reais, onde é como se você estivesse comprando duas cartelas por este valor, né? Os prêmios que a gente já sabe, duas motos bis, valor de 15 mil reais, valor de 10 mil reais e 5 mil reais. E, claro, é importante lembrar a população também que as cartelas seguirão vendendo ainda ao decorrer da festa, né? Isso, isso. Então, no domingo, dia 15, a programação está em início às 9 e meia, com o terço, depois às 10 horas, a Santa Missa, o almoço em seguida, e o Bingo é lá no início da noite, 6 horas da tarde, né? Então, durante todo o domingo você pode adquirir a sua cartela também. E, claro, né, a população do município de Alto Garças mais do que convidada para participar. Exatamente. Você que já frequentou festas passadas, você que está aí dois anos sem participar da festa da colheita, venha participar junto conosco, mande o convite para pessoas de fora também, para virem para cá, porque esta festa vai estar muito boa. Obrigada. Obrigada.